Arraia B News 2022, o melhor do São João da Bahia. E estou aqui com um dos melhores do São João da Bahia. Aveni Vini, bem-vindo ao B News. Rapaz, que shows assos foi esse aí? Cara, incrível a energia aqui da Bahia, de Salvador, sem igual. A gente fez um show muito bacana que contou com a participação do público integralmente. Nós não somos nada, somos nada sem vocês com essa energia maravilhosa. O povo cantou, dançou, se emocionou, chorou, foi incrível, cara. Rapaz, por falar em chorar e se emocionar, o seu repertório, o seu hit, você foi um dos responsáveis por um dos principais hits do Brasil. Com certeza vem mais por aí esse ano, segundo semestre promete aí. Cara, Coração Cachorro realmente foi um presente de Deus. Saiu agora a lista das músicas mais tocadas e ouvidas no Brasil, no Spotify. Desde que foi lançado no Brasil, Coração Cachorro estava lá. A gente entrou na Bíblia de Americano também, das 5ª músicas mais ouvidas do mundo. E foi um presente de Deus. A gente está regravando outros hits. Acho que mês que vem está saindo música nova com algumas participações especiais. Porque eu tenho certeza que o público baiano vai adorar também. Pois é, por falar em público baiano, só para a gente encerrar. Não sei se você já conhece o Carnaval de Salvador. Mas queria saber se você toparia de repente, quem sabe, aí puxar um trio aí no ano que vem, no Carnaval aqui de Salvador. Se esse é um dos seus sonhos, de repente. Claro. Eu não tive a oportunidade de puxar um trio aqui em Salvador. A gente tem que estar aqui nos camarotes fazendo um show muito bacana. Mas o trio em Salvador é um sonho realmente. Amo essa terra. O maior Carnaval do Brasil e do mundo é aqui em Salvador. E a energia maravilhosa do baiano. Então, sem dúvida nenhuma, eu iria na hora. Sem dúvida. Pois é. Quem sabe, aí, ano que vem, Aveni Vini na Avenida. Aqui, ô, Luz. Pressão máxima. Vai ser pior que hoje. Pior no melhor, né? Tamo junto. Pois é. Valeu, meu caro. Obrigado. Arraia Avenida 2022. O melhor do São João da Bahia. É nóis.